Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é uma comprinha, tá? De começo de mês, aí de reposição de coisas que estavam faltando. Aí pegamos aqui, ó, aqui foi feito no atacadão, pegamos uma batatona ali de 2kg, pão de queijo, assim, ó, tá vendo? De 2kg. Esses da Noni são muito, assim, gostosos, assim, né? E o preço é ótimo, eu gosto sempre de pegar também. Aqui a compra de reposição de coisinhas que estavam faltando, mistura a gente não compra muito lá no atacadão não, tá? Aqui, ó, o frango que estava valendo a pena só comprar, aqui uns temperinhos, né? Caldo ali também, ó. Aqui uma maionese, coisinhas que estavam faltando, lanchinho. Aqui foi um cheddar, um catupiry, um 4 queijos, aí pegamos aqui um leite fermentado, uma marganina, é, assim, né? Compra de reposição, mas gasta um dinheiro, não tem jeito, né? Aqui um requeijão, eu gosto muito do vigor light. Olha aqui, ó, aí peguei aqui esse sucriliz pra minha filha, tá? É, é bom porque é integral, né? É de, eu peguei um shampoo pra cachorrinha. É, material de limpeza, não comprei nada, gente, só isso aqui mesmo, álcool, um lustramóvel e um removedor, porque, que nem eu falei pra vocês, né? A compra, eu compro no dia 20, então ainda tem o produto de limpeza. É, aqui, gente, peguei, é, esses danônica que eu falei pra vocês, peguei 5 queijo ralado, tava com preço bom, espero que seja bom esse daí também. Batatinha palha, peguei 3 pra fazer lanche, aí eu peguei desses pacotinho pequeno, porque é bom que eu, é, não fica murcha, né? Eu abro, uso num dia só, ou pra fazer estrogonofe, né? Aqui, ó, miojo, que eu não sou fã de comprar miojo, mas minha filha, infelizmente, pegou um, às vezes quer comer miojo, então acabei que eu comprei pra deixar aqui, não tem jeito. Pantene, né? Um pantene pro cabelo. Pegamos uns ustrado tomate. Aqui embaixo também tem uma caixona de hambúrguer da Aurora, tá? É, tava com preço bom, um suco de laranja integral, é, pegamos esses sucos aqui também de frutas, um tempero de salada, uma tinta de 10 reais pro meu cabelo, aqui, ó, um pote de escala, que tava com preço muito bom, acho que é 6 reais, é barato esses potes, né? Aqui, ó, tem um dueto, né? Milho e ervilha, e aqui só milho, porque esse milho eu vou fazer bolo. É, esse, esse antitranspirante da mandanja é muito, muito cheiroso, ali tem um lustra móvel, um cotonete, umas barrinhas, ali, ó, porque às vezes dá balduco, porque às vezes a Valentina quer comer um chocolate, aí eu sempre deixo guardadinho pra dar um pra ela. Uma clube social integral, um sabonetinho, da Johnson, uma mini maizena ali, ó, bolacha, uma creme crack, eu tô tentando tirar os recheados, as coisas assim, né? Aqui, ó, uma bolacha Nesfit, e outra bolacha que também é integral de chocolate. Tô tentando, é, tirar um pouco das coisas doces da casa, sabe, gente? Mas, aos poucos, né? É, cocô-aricó aqui do lenço umedecido, comprei 5 misturinhas pra cachorrinha, pra minha fofurinha. É, um, um, fermento, né? Peguei 3 cremes de leite, 2 leite condensado, esse kit da Uau é maravilhoso, tá? Sempre compro, é, vale muito a pena, e no atacadão geralmente é difícil de achar, então, é, já pegamos lá. Quando eu vi, eu já peguei. Aqui é papel alumínio, essas coisinhas, plástico, né? É papel higiênico, a fraldinha do João, né? E é isso, gente, essas aqui foram as comprinhas da casa, tá? Básica de reposição. E aqui, ó, foi a notinha que deu 717 reais, tô mostrando aí pra vocês. Tá tudo caro, né, gente? Não adianta. E vocês viram que eu não comprei nada de mistura, foi só isso. Então, é assim, é complicadíssimo pedir a Deus e agradecer a Deus, né? Que a gente conseguiu fazer mais uma comprinha. E aí, eu vou mostrar no vídeo de amanhã pra vocês, as misturas, as carnes, tá? Quando eu comprar separado, porque não tava valendo a pena comprar lá. Então, eu vou mostrar um vídeo separado. Então, essa aqui é as comprinhas de reposição, tá, gente? Então, é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço pra deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.